O Zé Afredo Vou mostrar aqui que eu filmei aqui um pouquinho da Cachoeira do Salobre Eu fiquei com saudade de mostrar ele Que era um grande amigo de pai É Aí tomava muita cachaça mais pai E comi Fiquei meu amigo, muita amizade E a gente tem uma consideração muito grande Aí eu vim mostrar aqui, vou mostrar a casa de farinha dele aqui Que o povo gosta de jogar uma casa de farinha É, vamos lá mostrar então Tem uma guioca mas a gente mostra o conteúdo dela Vamos lá, vamos lá mostrar Vamos lá mostrar Aqui é Cachoeira do Salobre Feira Nova Feira Nova Pernambuco, Brasil Os amigos, o sítio dele é pertinho da igreja É, bem pertinho da igreja A igreja é católica É Aí a casa de farinha Aqui é a prensa Tem uma prensinha ainda A arra é, está conservada O Zé não deixa cair não Aí A prensa É Só está fazendo mandioca para a gente moer Está fazendo só uma mandioca né É Aí É uma maravilha Nunca mais, nunca mais trabalhou não com ela aqui não Não, não, não Deu um homem Deu uma gota Aí Mas aqui é só para pegar Aqui não nega fogo não Nega não É o motor a óleo Motor a óleo Para moer a mandioca Para moer a mandioca Isso é o bexete E aqui é o Como é ele? O servador né Servador É Servador Olha aí ó Acosta aí ó É que nem Zé falou, só falta a mandioca Olha aí Olha aí Embuchamento, rolamento tudo novo Cai tudo aqui embaixo Tudo conservado Zé não deixa cair não O material aqui Olha aí Eita poxa É Tudo na base da serra Ele está bom todo Zé Mim Pega uma banguela danada Ah tá É conservado É botei Rolamento original Embuchamento Mandei serriar aí ó Olha aí Aqui é conhecido por Zé do Mé Zé Mariano Zé Mariano Zé Mariano né É Zé Alfredo Zé Alfredo É tudo aqui E Zé da Xambira Tá vendo? Maravilha aqui viu Ô Zé Mim A prensa está ali né Aqui é a prensa é É a prensa de imprensar a massa Imprensar a massa Isso Aí já tem a saída do caldo aqui né Exatamente Aí vai embora a Manipeira A gente aqui chama de Manipeira Ali ó Vai embora Hoje o povo aproveita tudo Da Manipeira A goma que sai da Manipeira Não pede nada né Não pede nada Não pede nada Não pede nada Antigamente Quando caia a Manipeira Um bode bebia Já morria né É mesmo Hoje eles bebem Não sei o que acontece É Mudou tudo Mudou E aí aqui está o forno né Aqui é o forno Aí o forno A cultura nordestina é assim olha Olha Correu Correu Ela correu por vergonha A galinha Está botando o ovinho ali né É Correu que vergonha Já Está cheio de tal Óbvio que os bichos não quebram os tijolos Ah botou para proteger né Para proteger os tijolos Tijolos Está conservada Está conservada arrumada ali né Bota só a manioca Essa casa Zé tem quantos anos de feita Essa casa rapaz ela Essa casa tem feita em 36 Tem oitenta e poucos anos né Aquela ali Tem oitenta e poucos anos Tem oitenta e poucos anos Oitenta e quatro Oitenta e quatro Tem mais Oitenta e cinco Oitenta e cinco Quase Oitenta e cinco anos Viu a gota É que em 36 A dizusa tem quanto Ele disse que a dele é de 1930 1930 a dizusa Mais ou menos No tempo da igreja Eu até falei para ele É do tempo da igreja ali Da igreja evangélica É mesmo Ô Zé, aquilo é um moedor de cana É Oé Moedorzinho de cana Foi do meu avô ali Olha aí Eu nunca vi desse aqui não Do final Zé Caião Oxe Desse aí eu não vi não Eu já vi do de madeira Todo de madeira Eu já vi do de madeira Agora desse aqui Tem dois braços de ferro Dois braços né É Esse é o primeiro Eu vi Aí É quando ele está seco Só ia amolar com uma talhadeira É amolar com uma talhadeira né É Eita poxa é mesmo Aí Não, esse aqui ficou na história Eu nunca tinha visto desse não Esse aqui é diferente Dois rolinhos de ferro É muito É um moedor de cana É muito antigo É antigo Eu já vi daqueles de pau Os de pau eu já vi Dois rolos de pau assim É Agora de ferro assim não É uma inteligência da cor da madeira É É mesmo Aí E aqui é a casa que a gente não mostrou direitinho né É Pessoal lá de São Paulo vê a casa aqui A casa Se quiser filmar por diante eu abro Não Não precisa não Só a aparência dela Aí A aparência dela A casa é a frente A casa é a frente Essa casa é toda no tijolo dobrado também Aqui? Sim Não, é madeira Madeira né É casa de taipa Tá vendo a pessoa olhando assim nem percebe que é de taipa É de taipa Tá igual uma madeira da porra em É né É É a madeira de lascar o caninho Coco catolé Coco catolé também É Olha o cachinho como não ta maduro O solvete é arretado né Solvete interesting É Pézinho de coco catolé aqui ó Aí tem que bucarona quando chega aqui Poxa Acho que já chega a levar 3 cartilhas mil fios olha aí, você não sabe o que é que é que é que é que é um sorvete de qualidade tipo aí, sorvete de coco catolé, a gente não conhece isso não isso aí eu não tinha visto ainda não sorvete de coco catolé não mas você sabe que a água do coco é bom né aquela água do coco é bom para remelo da criança recém nascido, recém nascido é bom aí é antigo, isso aí é antigo os médicos não dizem não, mas a natureza dos idosos é antigo aí pois é, me dizem aqui na casa do seu Zé Alfredo na casa do Zé Alfredo aí e eu fico agradecido, muito obrigado aí, você quer mandar um alô para alguém? casa de São Paulo, camaragiba camaragiba não, para cachoeira do Zé e para a família de Adato toda aí e por seus familiares também é, realmente aí mostrei uma casa de farinha né mostrou a casa do Zé Alfredo aí é muito importante aí pessoal vocês aí que estão vendo esse vídeo aí é a matéria aqui do agreste aqui do nordeste é assim, é só maravilha, só beleza mesmo é, estamos aqui em Cachoeira do Salubo Cachoeira do Salubo Feira Nova, Pernambuco, Brasil né é é isso aí é muito importante nós somos brasileiros, somos todos irmãos somos todos irmãos brasileiro é todo irmão aí principalmente até o nordeste e a parte do sul não esqueça aí de se inscrever no canal se inscreva no canal do Zé Mido Agreste viu dê o like, dê o seu joinha e você que está longe aí que deixa um comentário que de onde é que eu dou um alô para vocês aí que é muito importante aí a gente se lembrar das pessoas daqui também é e de fora também, né de fora também, é dos outros estados aí todos os estados aí brasileiros pertencem ao Brasil, né é o Brasil é nosso de todos os estados e você deixa aí no comentário aí da sua cidade que o Zé Mido vai estar mandando alô para cada um depois nos próximos vídeos aí para cada um quando eu chegar mil inscritos eu vou fazer um vídeo só para agradecer aos inscritos que estão acompanhando aí o grupo de Zé Mido Agreste tá certo muito importante aí e aqui é Zé Afredo Zé Afredo até por isso aqui, olha por isso é por isso